Nós esperávamos e esperamos que o Estado dê retorno, mas a gente tem consciência nos últimos anos, na certeza aliás, que não foi feito praticamente nada para as rodovias. E a concessão é conceito e é aprovação de todos aqui. Todos nós concordamos com a concessão. E a discussão sobre a concessão, ela aconteceu. O secretário Busato, por muitas e muitas vezes, esteve na região, participou de reuniões e a discussão, no meu ponto de vista, foi feita. Depois das audiências públicas, o governo do Estado também, em função dos novos investimentos em ciclovias, 10 quilômetros de ciclovias, investimentos nas marginais e o compromisso de investir em outras rodovias acessórias, ele demonstrou que há uma preocupação e os investimentos vão acontecer. Se a gente comparar a 287 com a nossa região, nós sabemos da nossa região acidentada. Os investimentos têm que ser muito maiores e me parece que esse movimento que está sendo feito, ele é para jogar para a torcida também. Porque compromisso assumido, o leilão já aconteceu e eu entendo que ele tem que ser mantido. É questão de seriedade, é questão de responsabilidade. E em maio, com certeza, ele vai ser homologado. Quanto ao preço do pedágio, eu particularmente acho caro, todos nós achamos. E qualquer movimento que o governo possa fazer, eu sou parceiro nesse sentido. O valor é alto do pedágio. Mas como disse, a discussão foi feita, os investimentos, é a mesma coisa, tu vai construir uma casa de dois andares, tu vai ter um custo. Tu vai construir de três andares ou de quatro, tu vai ter um outro custo. E a nossa região exigiu maiores investimentos. E o governo do estado foi sensível a isso, atendendo. Mas em contrapartida, como disse muito bem o vereador Marcon, não tem almoço grátis. Alguém vai ter que pagar a conta. Então, voto contra a moção no sentido de que não tem mais nada a fazer no meu ponto de vista. E o governo do estado tem que assumir o compromisso, assumir a responsabilidade que ele já declarou e aceitou. Então, é questão de responsabilidade, homologar o leilão. E outra coisa que eu tenho que dizer, só uma empresa apareceu. Isso é ruim. Como foi dito em outros momentos, talvez surgissem outras interessadas. Como surgiu uma, deixou também o governo de saia justa. E não teve outra alternativa, senão aceitar essa empresa como a única participante. Era isso, vou votar contra a moção, porque entendo de responsabilidade do governo do estado a homologação do que já foi assumido. Era isso, meu muito obrigado.